Oh my gosh, it's him! Oh Pierre, what a pleasure to finally meet! Girl, did it! That's the brand. Never doubt it! Vem mano, segue a Dora aí, vem! É galera, o T-Roc parceiro. Duane Johnson, o cara é fera mano, sou fã dele hein. Bora mano, sabe aí? Vamos nessa? Partiu? Vamos subir o cavalão! E aí T-Roc, já viu uma mula voando ou nunca viu mano? Ser jão! Não acredito no que eu ouvi. Bora descer! Eu parei a charrette em cima do dirigível. E aí o grau? Oh seu burro! Ah, o teu arcapulto lá pra baixo! Peraí, peraí Dora, peraí Dora, não, não, não! DORA! Agora demora. Que burro! É, vai-te embora maconha! E aí parceiro, como tá o filme? Como foi o Vênus Foras 8? Tô aí firme. Bora charretão! Se foda o Interrock! Mato polícia!